Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bem galera, hoje eu vou apresentar uma das melhores mangas que eu tenho aqui na chácara, que é a manga mamão. Uma manga de excelente tamanho, né? É um tamanho bem grande. Vou mostrar algumas para vocês aqui, olha o tamanho para vocês verem o tamanho. Bem grandona, essas aqui são verdes. Eu plantei três plantas dela aqui galera, olha a manga arrastando no chão. Ela tem um tom meio rocheado, olha, para vocês verem. Bem fraquinho o tom rocheado dela. Essa aqui está um pouquinho a mais. Inclusive essa aqui já soltou, madura. Tem uma maior ali, que deu um pouco diferente dessas outras. Mesmo sendo feita da mesma mãe, deu mangas bem maiores, viu? Olha o tamanho dessas mangas aqui, gente, olha. Para vocês verem, olha. Vou pegar uma aqui para vocês terem uma ideia, olha. Essa deu muito, mas muito maior. Essa aqui é a manga mamão, gente. Uma manga de excelente sabor, viu? Tem um sabor bem característico dela. Ela tem esse nome devido a sua coloração interna da polpa, que logo, logo, logo eu vou estar mostrando para vocês aí. O sabor dela é muito doce. Os fiapos dela são poucos. Poucos fiapos, viu, gente? Sabor marcante. E vamos logo experimentar, né? Eu sei que vocês estão cheios de curiosidade para saber o sabor, né? Eu vou dar uma morrida aqui e vocês vão ver a cor dela, gente. Lembra bem o mamão mesmo, viu? É para vocês verem, galera, olha. A coloração dela é um laranja bem escuro. Não sei se está dando para passar para vocês aí no vídeo 100%. Mas é um laranja bem escuro. É um pouco diferente dos laranjas das outras mangas comuns, né? Geralmente as outras mangas lembram mais do tom amarelado. É, como eu disse, tem poucos fiapos. Bem poucos fiapos, ó. Bem docinho, gente. Sabor bem marcante, né? Então é uma manga que compensa ter. A origem dessa manga, confesso para vocês que não sei. Ela é bem difundida aqui na minha região do Norte de Minas. Tem bastante plantas dela aqui. Então não sei qual a origem dela, não. Provavelmente alguém deve ter acontecido aí uma bidação e alguém pegou e plantou e difundiu, né? Então ela é bem difundida aqui no Norte de Minas. Show de bola então essa manga, ó. Se vocês tiverem a oportunidade, prove essa manga. Se tiver a oportunidade também de ter a muda, melhor ainda, hein? É isso aí. Grande abraço então. Mais uma frutifra aí para o conhecimento de todos. Até o próximo vídeo.